Amores, estão de volta pra vocês. Lembrando que a vida é um morango. Como é que vocês estão, hein? Bem? Sarola. Que foi? Procura me dar o dinheiro que você falou que ia me dar o dinheiro se eu fizesse aquele negócio até hoje que você não me deu, não? Você fazia de graça, me poupa, querendo me cobrar agora. Olha pra ele. Falou que ia me dar o dinheiro. Veja só. Que que é aquele ali? Que é esse? Ah, é um grande menino, é. É um grandioso, hein, bem? Eu não comentar sobre ele, não. É de dar medo, ó. Meu Deus. Quando você vem, eu tô perigosa, hein? Você vai tomar vacina? Ou você vai tomar alguma coisa hoje? Como assim? Isso às vezes me deixa meio sem noção, hein? Vocês estavam perguntando se o Gabriel não tomou vacina. Ele não tomou ainda, vai tomar. Tenho medo de aplicação. E quando ele forra, a gente vai também. Eu tomei a minha, tô com o braço um pouquinho doendo, velho. Tô com o braço um pouquinho doendo. Aplicaram em você mesmo? Mas eu porque tava dirigindo. Aplicaram. Você não foi com a gente e não tomou vacina hoje? Ai, você tava culpada. Tô fazendo o que? Tô tomando algumas coisas. Tava tomando outra coisa, hein? Tô tomando outra coisa. Além de vacina, vai ficar gravando. Tanta risada quando eu ver esse vídeo aqui. Vou botar aqui pra vocês verem. De Gabriel. Peraí, Gabriel. Tá cheio. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. just get free we more just capital your recovery spares waiting more now we focus common jazz we choose keep our net we do you guess maaah yeah yes 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 yeah 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 we watch as calm as media wall for you Isso é fluente, não é inglês? É, tô aprendendo bastante. Até você geme inglês. O quê? Como é que... Geme inglês? Geme. Como é que... Oh, yes. For forecast. Ha, ha, ha. Dá sempre a surpreender nos X vídeos, não é?